Caralho, Murilo Azevedo tá com, amigual Renaipe, tá ligado? Acertando tudo que lança Pum! Salve o Murilo Azevedo, pô Caralho, o Ninho Beach Mais um sucesso Acho bonitinho, acho gostosinho Então vem, mas não se engana Que essa cara de bobinho se não aguenta Então nem tenta Caralho, é o bonde do Bruninho Beach Pica firme que te arrebenta Então toma, então toma Paulada se tu aguenta Então toma, então toma Paulada se tu aguenta É o bonde do Bruninho Beach Caralho, pica firme que te arrebenta É o bonde do Bruninho Beach Ela senta, Kika, senta na rola Senta, Kika, senta, cachorra Senta, Kika, senta, que doida Senta, Kika, senta, que doida E esse bucetão aí, hein? E esse bucetão aí, hein? Só pisca, ou ele fode também Só pisca, ou ele fode também A ideia é essa Só pisca, pisca Desenvolvida essa menina Pisca, pisca Na Marconi ou no Eliva, pisca Desenvolvida essa menina Pisca A rebordinha não toma refrigerante Porque vai te dar gastrite Na produção, é claro O Bruninho Beach Acho bonitinho, acho gostosinho Então vem, mas não se engana Com essa cara de bobinho Se não aguenta, então nem tenta Caralho, é o bonde do Bruninho Beach Pica firme que te arrebenta Então toma, então toma Paulada se tu aguenta Então toma, então toma Paulada se tu aguenta É o bonde do Bruninho Beach Caralho, pica firme que te arrebenta É o bonde do Bruninho Beach Ela senta, quica Senta na rola Senta, quica Senta, cachorra Senta, quica Senta Senta, quica Senta E esse bucetão aí E esse bucetão aí Só pisca Ou ele fode também Só pisca Ou ele fode também A ideia é essa Só pisca Desenvolvida essa menina Pisca Pisca E nem na pisca